Doses de esperança foram aplicadas em dezenas de crianças que foram ao curral Lindolfo Monte Verde do Boi Garantido e curral Zeca Chibelão do Boi Caprichoso, acompanhada dos pais e responsáveis. A mãe do Theo até registrou em vídeo a emoção do filho ao receber a primeira dose. A emoção foi geral em todos os pais, que disseram se sentir mais tranquilos com a imunização dos filhos. É uma sensação de amor e carinho pelos filhos, assim como ela tomou a vacina vai se sentir protegida e eu também protegido e também minha mãe que já tem uma idade. A criança também já está indo à escola e com prevenção é muito melhor. Em Parintins, mais de 90% da população já recebeu pelo menos duas doses de imunizantes contra a Covid-19. De acordo com as diretorias dos bois, o êxito da vacinação é fundamental para assegurar a realização do Festival Folclórico 2022. Temos que chegar no festival com a nossa população toda vacinada. Para dizer que esse grande festival está acontecendo em uma cidade que é capaz de fazer uma festa dessa porque as pessoas entenderam que a vacina é o jeito de combater efetivamente essa pandemia. E a procura está sendo muito grande. A gente pensava que não ia ter, mas as crianças estão vindo e graças a Deus seus pais estão trazendo e se conscientizando de que tem que se vacinar, porque vacina é saúde e viva o nosso SUS, a nossa ciência. De acordo com a Vigilância em Saúde, 10.505 crianças já receberam a primeira dose da vacina no município. Uma delas é a Sofia, que aproveitou para fazer o convite aos coleguinhas. A coleguinha vem tomar vacina. A coleguinha vem tomar vacina.